Música Chegou a hora certa de você mudar seu dormitório Só na Requinte Imóveis Planejados você encontra roupeiro planejado com design moderno e amplo espaço interno Venha conferir só aqui na Requinte Imóveis Planejados Olhem essa cozinha planejada, design moderno com uma bancada de 2 metros para refeições rápidas Venha conferir com um dos nossos projetistas, só aqui na Requinte Imóveis Planejados Olha que home fantástico, você só encontra aqui na Requinte Imóveis Planejados Vem pra cá e faça um ótimo negócio Bom dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da telinha Como você já sabe, meu nome é Jairzinho e estamos de volta com o quadro Cenário de Notícias E hoje eu vou bater um papo super divertido, animado com o cantor aqui da região, o MC, o Arley O Arley é de Poá aqui do lado, né? Ficou sabendo da nossa TV, tá vindo aí pra falar um pouco da sua carreira Tô sabendo que ele vai lançar um CD aí daqui logo mais E vai falar um pouquinho da sua trajetória O Arley tem 20 anos Morador de Poá e tem 7 anos de carreira Começou a cantar muito cedo, né? E o CD dele tá vindo aí com as 10 faixas Bom dia, Arley, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito legal ter você aqui, prazer Conta pra quem tá te escutando primeiro, né? Dar os bons dias pro pessoal e conta pra quem tá te assistindo aí Como você começou essa carreira de cantora MC Bom dia, meu nome é Arley, né? Eu comecei com rap com, na verdade, 12 anos Eu já comecei a escrever Só que eu nunca, nunca assim, decidi apresentar O meu foco era o break Durante bastante tempo eu treinei a dança Tava sempre dentro do movimento do hip hop também Aí quando chegou mais ou menos uns 15 anos Eu comecei a procurar umas bases Comecei a fazer as apresentações com alguns amigos Com um grupo que eu tinha, o Hip Hop Progressão Que foi onde eu fiz a abertura do show de Sampacril Fiz várias apresentações na região E assim eu vou seguindo já tem alguns anos, né? Dentro do hip hop, dentro da música Dos quatro elementos do hip hop Legal, você compõe também? Essas músicas que você vai gravar, que tá no seu CD São suas, não são? Você tem o dom de compor também? Ou você só canta? Não, eu componho Todas as letras são de minha autoria Todas? Todas as músicas Bacana Eu vi que você se apresentou em alguns lugares Eu vi no... Eu acho que foi no YouTube Uma gravação que você fez Tava num palco grande Onde foi aquilo? Você mandou pra mim um... A música, né? E de fundo tinha você em cima de um palco Onde que era aquilo ali? Isso, então Aquela música foi do... A música ao jogo Que tá sendo divulgada em algumas rádios E foi no Festival de Música de Poá Foi onde eu fui Um dos finalistas, né? Fiquei entre os dez E garanti o meu espaço lá, né? Ficou bacana E outra coisa Como você... Qual é a maior dificuldade? Você acha no meio Hoje no meio musical No meio do rap Hoje tem alguma dificuldade Ou não tem Vai de boa Ou você sente alguma dificuldade? Então Na sua carreira Porque hoje em dia, né? As pessoas... É tão difícil, né? A pessoa realizar um sonho Que é viver da música Tem que batalhar demais Qual que é o maior obstáculo Que você acha na sua carreira? Então É... Tem bastante falta de oportunidade, né? Porque as pessoas Eu acho que enxergam A cultura de rua Com um pouco de preconceito também, né? Às vezes não conhecem a fundo Então acabam vendo de outra maneira Dão oportunidade Pra alguns estilos Que estão mais na rádio Assim, um estilo mais comercial E acaba tendo um pouco de dificuldade, né? Então a gente tem que trabalhar De forma independente Pra poder fazer o investimento No CD Nas gravações de vídeo Pra poder estar Desenvolvendo o trabalho, né? Estar sempre indo à frente E não desistir, né? Qual que é a sua influência No mundo do MC? Quem que você é? O que você... Por exemplo Sempre um artista Alguém que está iniciando Se inspira em alguém Não é imitar Mas se inspirar Quem que você tem Como influência musical No seu estilo? Então Eu... Eu busco bastante influência Assim, né? Do sabotagem, né? Eu... Racionais também Eu curto bastante Hoje em dia tem outros nomes, né? Como MC O Cida, o Rashid E assim Eu também tive bastante influência Dentro de casa também, né? Do meu pai Que é cantor e compositores E poeta também E a gente Acaba tendo essa Essa via artística, né? E seguindo Seguindo pro mesmo lado O lado artístico, né? Lá em Poá Você apresentou qual evento? Como que está? Então O principal evento Foi a abertura do show Do São Pacrio Que teve no bairro Onde eu moro mesmo Foi um show grande Que teve Eu tive... E eles deram oportunidade Com o antigo grupo Que eu tinha, né? Com o Hip Hop Progressão Antes de ter o meu trabalho solo E a gente... A gente fez essa apresentação Foi uma das mais importantes Assim, né? Dentro de Poá Entendi Tiveram várias outras, né? Ah, legal Qual que é a música? Assim, você vai estar fazendo um CD Mas geralmente a pessoa Tem uma música de trabalho Assim, essa aqui Que eu quero pôr na frente Pra tocar Qual que é a música? Você lembra? Você... Então, a música que eu venho Divulgando bastante Assim, é o jogo, né? O jogo A música que eu participei Do festival Que abriu portas pra mim, né? No festival E a que eu tô colocando Nas rádios, tudo Fazendo uma divulgação Tem como dar um trechinho dela? Eu tenho ela no... Não, mas canta um pedaço aí Vamos ver Canta um pedacinho dela Não tem como eu não Ah, então, é... Eu não sou muito bom no pitbox, não Mas eu posso ter Tudo bem, é assim, ó A-R-L-E-Y Pesadão Do jogo pra formar a função O time tá em campo Só colar gladiador Rimador Programado pra ser vencedor Vendedor De trampo com selo Independente E crente Que vai ser progresso Daqui pra frente É quente Que fortalece o elo da corrente Entende Que a pior prisão É nossa mente O rap é ouro nato Eu Assina embaixo, né? Brinquedo Isso é fato Pra mão de irresponsável Vou tipo Anderson Silva Lutador de UFC Quebrando no proceder Rimando no R.A.P Pode crer Pra quem não acreditou Tô aqui MC O sonho é ver meu povo Sorrir como diz O grande jogador Davi Luiz Sempre quis Que a meta seja Um final feliz Pode crer Aí o refrão É só profetizar Que o dia vai chegar Sem luta na vitória Pode acreditar Na corrida da vida Eu vim pra ganhar Que assim seja Nas missões Mas não deixa falhas Legal Parabéns Bacana Gostei demais Obrigado Você que compôs É um bom compositor É um poeta também Acho que me achou O seu pai Isso Como que é o nome? Manda um abraço Pra pessoa que tá te assistindo Que te conhece Quem que você acha Que merece o seu alô aí Sua família Quem lá Tem certeza Que alguém lá de Poá Vai tá te assistindo Então manda um abraço Pra essa pessoa Que você acha Que na hora que for pro ar Vai tá assistindo Assim logo de cara Porque gosta do seu trabalho Ah com certeza Tem Então Da família né Tem um pessoal de fora Assim né Do Piauí De Terezinha De Brasília Tá todo mundo conectado Eu mandei Divulguei WhatsApp Facebook Joguei nas redes sociais O O Duquem O Duquem É um parceiro meu É Duquiziro Família Gueto Louco Que é o pessoal de Ferraz Também Que é o pessoal Que trabalha Que faz o rap também Tem participação comigo O Mano Rodolfo O Mano Cris Que é o pessoal aí Que foi do meu grupo aí Emerson participou Da produção do meu CD DJ Paulo Tamires É o pessoal que Tá forte na correria Comigo aí Sempre fortalecendo Em todos os eventos O Duquem Eu te vi aqui E ele falou uma coisa Interessante Coisa que eu também Não sabia né O funk O rap Eles andam meio que junto Como que é isso Assim As pessoas Hoje o funk Ele é um pouco Ele é que nem você falou Do estilo um pouco mais Comercial É o que hoje Tá tocando nas rádios Eu não sou contra Nem a favor Porque cada um Tem que fazer aquilo Que acha interessante Mas como que é Essa ligação Entre o funk E o rap Na sua opinião Na minha opinião Assim O funk Ele é um derivado Do rap Porque antigamente O funk Era chamado de rap Dentro das comunidades Assim Dentro da favela O samba também Ele sempre teve unido Com o rap também Porque são as músicas Representantes da periferia Eu lembro da época Do Negritude Racionais Fazendo música junto É então Bezerra da Silva Com o Marcelo D2 Então sempre teve Essa união As pessoas Algumas pessoas Enxergam um pouco Diferente Pelo funk Ser um estilo Mais comercial O rap Alguns MCs de rap Não tem Essa união Ainda Mas eu vejo Como são músicas Que representam A periferia Então ela acaba Tendo essa união Eu mesmo Tenho uma música Que fala sobre A união do rap Com o funk Tem uma música Que faz No refrão Ela tem uma batida De funk Depois ela vira Só pra Mais a pegada Do rap mesmo O título é Poder da rima Eu falo Em geral Sobre a rima No rap No funk No samba também Eu costumo citar Bastante Então são Estilos que são Unidos Se dizer assim Não existe Nenhum tipo Porque assim É difícil você conseguir Imaginar Eu sei que não é um preconceito Mas por exemplo Um sertanejo Com o funk Não dá pra você Você não consegue Ver muita ligação Nos dois Mas o rap E o funk Eu consigo já enxergar Os dois no mesmo palco Por exemplo É mais ou menos isso Que eu tô falando Ou eu tô falando besteira Não então É assim Hoje tem Já tem bastante A união do funk Com vários estilos Inclusive o sertanejo O rap também Entrou nessa união Existe mesmo assim Tem Tem bastante O funk O funk é um estilo fácil De misturar O funk Tanto o funk Quanto o rap Ele é um estilo Que dá pra se encaixar Independente Se você chegar Dentro da ideia Da música Tendo a composição Que faz o sentido Dá pra encaixar Dá pra encaixar Tranquilamente Porque o rap E o funk Mesmo são músicas irmãs A diferença é A divisão de batida O jeito que você vai cantar Mas dá pra fazer Uma rima de rap Dentro de uma batida De funk também Então você também acredita Que por exemplo O funk Hoje o funk Ele é tipo Como fosse a evolução Da música Ou você Tem muitos que tá achando Que é um retrocesso Outros acho que é a evolução Da música Eu estive conversando Com as pessoas Aqui no programa Que também tem a opinião própria Que cada um tem que ter uma opinião E eu percebo Que tem umas pessoas Eu não digo a palavra Não é magoado Mas assim Eles se sentem um pouco Pra trás O MPB Por exemplo Ficou um pouco pra trás Hoje em dia Ninguém mais escuta Djavan Eu gosto muito Desse estilo Acho interessante Acho que a musicalidade Do passado E particularmente Eu acho que era Muito mais musical Muito mais melódico Eu também sou músico E o estilo do passado Pra mim Me envolve mais Não menosprezando A atualidade Você acha mesmo isso? Você acha que Por conta Desse estilo Mais moderno O MPB Essa música um pouco Mais clássica Tem ficado pra trás Ou não? É uma fase também Então Eu acredito também Que eu acho Que eu nasci na época errada Porque eu também Eu concordo com a sua Eu concordo com a sua opinião Porque assim Eu acredito que Em termos de produção A música evoluiu bastante Em termos de produção Mas só que Houve um retrocesso Na parte de composição Porque Principalmente Algumas pessoas Do Do funk Assim Não criticando Com certeza Mas só que Algumas pessoas Do funk Já puxam bastante Pro lado Da sensualidade Eu acho que Como o Sabotage Mesmo falou Enquanto eu estiver Falando do corpo Feminino E de futebol A música Não vai evoluir Vai parar Vai retroceder Não, não vai evoluir Eu acho que a gente Tem que pensar Um pouco mais Nesse lado Da composição Também E sempre passar Mensagens positivas Dentro da música É claro que tem que ter O comercial também A gente tem que fazer Um som comercial também Pra atingir Diversos públicos Mas só que Quando acaba Corrompendo alguns valores Eu acho que não é interessante Entendi Ó, você que é do funk Né Que Que tá me assistindo Que você vê alguns programas Eu bato muito nesse assunto Né Mas não é preconceito Eu gostaria até Que você tivesse Uma opinião diferente Da nossa Porque Às vezes Estamos errados A vida é assim A gente fala uma coisa Pode ser que estejamos errados Vem aqui na TV Vem Além de mostrar o seu trabalho Vem Vem falar da sua opinião O que você acha Em relação a isso É um tema bastante polêmico Mas é um tema Que tem que ser discutido Na música Né Então se você Se você quiser É só você entrar em contato No 4674 24 É 4674 2593 E falar com a Patrícia Que ela vai agendar Um horário pra você E você vai vir Conversar E me postar um pouco Do seu trabalho Eu tô aqui com Arlen MC Um rapaz de 20 anos Morador aqui de Poá Da cidade vizinha Da gente Tá falando um pouco Da sua carreira Batendo um papo Descontraído Falando das coisas Que ele já vivenciou Nesse mundo do rap Falando das dificuldades Também E nós estamos chegando Nessa parte final Onde ele vai dar As considerações finais E vai mandar um recado Pra quem tá assistindo Eu gostaria de mandar Um recado aí Pra pessoal aí Que acompanha o trabalho Que Pra todas as pessoas Assim né Dentro do Dentro da Da área Da música Assim Eu acredito que todo mundo Tem que acreditar Tem que tá lutando Pelo seu Pelo seu sonho Eu tô aí na correria Pra lançar meu CD aí Mas só que A gente tem que fazer tudo Pra abrir as portas Pra seguir em frente Hoje eu tive essa oportunidade Essa grande oportunidade Que pra mim tá sendo Bastante importante E eu sempre Acredito que Se a gente Se a gente lutar Pro nosso objetivo A gente consegue chegar Muito além do que Do que se espera Né Na verdade Legal Ó pessoal Eu estive conversando Com o Arlio Nos bastidores E o CD dele Tá pronto O CD como eu digo Não tá prensado ainda Ele tá na base Ele tá feito A parte de produção Mas como todo início De carreira é difícil Eu tava conversando com ele Eu me sensibilizei Porque ele comentou Que ainda precisa Prensar Fazer capa Então assim Requer financeiramente Vocês já viram Que quem tem talento Ele não é um simples Uma pessoa que quer Ah quero ser cantor Não Tem bagagem Ele tem estrutura Pra ser Percebo que é um menino Bastante inteligente E você que tá aí Tem um comércio Você que é empresário Você que tem recurso Você que quer ajudar Invista na carreira Do Arlio Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Pra quem quiser Te contratar Ou te contactuar Como que eles fazem O Arlio Então O meu contato Eu tô no Facebook Arlie Guilherme Tem a minha página também Arlie MC E tem o telefone Pra contato Que é o 954480053 954480053 Aí você pode Tá entrando em contato Pelo WhatsApp E a gente pode Tá agendando Alguma coisa Pra gente tá fazendo Um trabalho aí Bem legal É isso aí pessoal Por hoje ficamos por aqui Vocês vão escutar a música aí Enquanto nós estiver Batendo um papo aqui Em off Você não vai escutar a gente Mas a música dele Você vai escutar Pelo menos um trecho dela Que já vai dar Um água na boca Pra vocês Depois que o CD Tiver lançado Pra vocês virem atrás Comprar e ajudar Esse talento Que é aqui Na nossa região Dessa vez Ficamos por aqui E logo mais A gente volta Com o quadro Cenário de notícias Bom dia Boa tarde Boa noite pra vocês Até mais Obrigado galera Até mais O rap e o funk unido Na missão representa a quebrada Esse aqui é o poder da rima Sobre nossas vidas O bonde não para Nessa luta do dede menor Sempre oferecendo o melhor Se tornou o estilo de vida O poder da rima Nosso bem maior O que você acha Abraão Dessa junção Do funk com o rap Tudo a ver Música as irmãs Da mesma origem Eu sou funk também Acho que vem do mesmo lugar Tá ligado A base é a mesma ideologia Da mesma raiz Um fortalece o outro É o rap e o funk unido Na missão representa a quebrada Esse aqui é o poder da rima Sobre nossas vidas O bonde não para Essa luta Tô desde menor Tô desde menor